Louvora Virgem Nossa Senhora Que no Mugen tem o Seu Altar Meu nome é Denise Marlene da Silva, sou de Brasil Estou muito feliz por fazer parte da Romaria Tem 4, 3 anos que eu faço parte aqui Tem medo da minha colega aqui que eu fiquei conhecendo Então tenho muito a agradecer a elas Que são duas amigonas que eu tenho Que pra mim vale mais que dinheiro E estou muito feliz Uma vez que eu recebi Por estar ajudando também a igreja Obrigada Louvora Virgem Nossa Senhora Que no Mugen tem o Seu Altar